Olá, pessoal! É a professora Karina aqui. Como você está? Hoje nós vamos trabalhar no Big Book, na page 23. Mas para isso, vamos dar uma olhadinha no nosso Storybook Unit 6, Sports Week. É a semana do esporte. E os personagens vão fazer um time de futebol. Eles vão participar de uma match. Eles vão participar de uma partida de futebol. E que roupa será que nós usamos quando nós estamos numa match, numa partida de futebol? Uniforms. Uniformes, pessoal. Então, aqui na page 22, na página 22, nós podemos ver direitinho o time. O time, o futebol team. O time de futebol. Michael is taking a picture of the team. Aqui nós conseguimos ver de pertinho as colors do uniform que Henry e todo o time de futebol estão usando. Os shorts são azul, azul, azul. Os shorts são? Os calções são azul, azul. Então, as colors do uniform são white, yellow, and blue. Agora que nós já vimos as colors do uniform, vamos fazer um game. Vamos encontrar objects na casa com cada color do uniform. A teacher já encontrou alguns aqui. White. A piece of paper is white. Agora é a sua vez de encontrar um white object na sua casa. Let's go, let's go, let's go. Agora, a teacher vai encontrar um object blue. Here. A stone. Essa pedrinha é blue, igual ao uniform do Henry. Há os shorts que o Henry usa como uniform. E falta uma color, que é a color da stripe, da faixa que está na t-shirt do Henry. Yellow. A teacher trouxe um book, que é yellow. Agora é a sua vez de pegar um object. Let's go, let's go, let's go. Depois dessa brincadeira, vamos fazer a página 23. A teacher vai explicar a atividade. Na page 23, nós vemos o Henry e outra girl jogando no futebol team. Os uniformes estão em branco. Primeiro, nós vamos pintar o uniform do Henry como está no storybook. Blue shorts, white t-shirt e uma yellow stripe. Uma faixinha yellow na white t-shirt e no blue short e blue shorts. Mas o uniform da girl, vocês podem pintar como vocês quiserem. Utilizando a creativity e as colors que vierem na sua mente. Agora, chegou a hora de pintar. Guarde a atividade para mostrar na próxima aula síndroma para a teacher e para os classmates. Let's get to work! Espero que vocês tenham aproveitado a atividade de hoje e que vocês tenham se divertido fazendo ela. See you soon! Kisses! Bye, bye!